até não levar ele pra lá até não levar ele pra lá o burinho nossa senhora secador eles tem uns bagão mijara ali dentro eu aqui? se quiser ficar baixo eu vou abaixar aqui também pra ficar da hora já tirou? e agora? não vai passar por ano? vai passar lá, vê se a gente consegue passar ali um lugar mais baixo aqui que não tem lugar aí galera, vamos armar um enxó ó pra nós pegar uns préar pra nós soltar de novo pode comer os bichinhos nós vai pegar eles pra nós soltar na reserva certa né? porque aqui aqui tá muito seco então nós pega eles coitado o cara correr atrás deles não pega aí o ovo nasceu esse cruzamento aqui rapaz olha pra isso mas tem um monte aí é é pra eu botar aqui nesse cruzamento ó que é aqui que ele sai pra lá sai pra ali e pra lá mas se não vai procurar mais pra frente ali ó não mas o que ele é pra ele ele sai tudo pra cá rapaz olha aqui olha é é esse mesmo aqui eu não falei o cruzamento olha olha o caminho deles olha eu vou armar aqui ó porque eu quero pegar ele se eu pego um aqui ó eu já já converso com ele aqui mesmo é pá eles vêm daqui eles já passam direto nesse caminho aqui ó é o caminho deles vai direto pra minha roça é é armar aqui mesmo é o que serve é o que arma 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 tem caminho pra todo lado aqui vai deixar um tinha que pegar uma palma pra pôr né não vou pegar eles comem até pé de cinzau rapaz o bicho é o cão eu vou armar aqui agora tem que tapar e sair tudo ó é o boeira ali ó embaixo ó não que eles vêm pra cá olha ali o caminho certo é esse aqui ó ah aqui né é é ele aqui ó agora nós tem que tapar e sair tudo o negócio vai ser esse não vai dar tempo de tapar tudo agora o senhor corta direito o senhor bate de qualquer jeito aí já faz o bambu no buraco não oh oh aí vai dar certo é bom agora o negócio é que a gente achar não é possível é pra isso a fundura desse buraco ai filho da pé deixa a poeira passar tá vendo tá mais de meio metro dá dá aí só pegar enxó aqui ó e aí fazer o aqui ó mas assim o senhor vai pôr é assim mesmo é pra lá ó ele vai vim de ali né é aqui eu vou tapar tem que tapar isso aqui tudo e aqui também tapar por aqui até ali ó ó vendo vem a louco vem a louco vamos trabalhar então fora de quem se pegar dez de vez e sair eles não conseguem o que é o último de ontem a armadilha aí ó a enxózinha e ali tá cheio deles ó dentro do cinzal e ele sai e vem aqui comer ó passa aqui pra ir pra dentro da roça aí nós pega eles aqui e a armadilha já tinha mudado de lugar pronto tá armado mais tarde eu já venho aí dar uma olhada pra ver se tem algum pra nós passar ele pros outros lugares é pra ver se tem algum aí não precisa deixar escurecer tudo é assim que se for para dar uma olhada só que cala a picareta eu vou limpar o currado pra vocês agora de novo bom galera como vocês viram aí na primeira parte do vídeo meu irmão armou a enxó pra pegar os preazinhos né e agora que eu cheguei aqui ele pediu pra gente dar aquela olhada né então eu vou mostrar pra vocês juntamente com ele ele tá gravando agora se a gente pegou algum preá se pegou a gente só vai mudar eles de local porque aqui já tá tudo seco e eles tão dando prejuízo aí na horta do meu pai e o homem fica fica meio bravo vamos lá, vamos dar aquela olhada ó galera tá sem terra aqui ó então é sinal que já tem preá aqui dentro vamos ver né quer tirar? deixa eu ver pai primeiro eu vou enfiar minha mão aí sou besta nossa senhora tem uma boiada tem uns par dele ali ó não dá pra contar é quanto tem? quatro, cinco é tem um bocado tem uns par dele vamos contando na hora vai tirando aí só não sei se essa gaiola aí vai caber né cabe eu não sei se ela vai aguentar né primeiro eu vou fazer uma análise profunda aqui pra ver se não tem peraí é gogó de mola é bunda de mola tem cinco aqui dentro vamos pegar primeiro esse filhotinho aqui vem cá nego isso olha o tamanho desse ó macho bonito se ele bater um focinho naquele lugar que a tu colocou ali né é eu coloquei um vai tirando aí que eu eles estão tudo quieto também porque já é um pouco tarde né é é macho também só que ele recolhe tá vendo ou é fêmea não, esse aqui é fêmea calma calma não vai aguentar essa gaiola não até não levar ele pra lá ui nossa ui 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 um isso porque eles estavam calma ele fica calma aqui dentro porque é escuro é ó três olha o tamanho do bitelo eles estão uns bagão três quatro esse é bonito viu é fêmea mijaram ali dentro isso aí ficou quieto depois que vai juntando tudo eles vão ficando mais quietinhos teve uma vez que eu peguei um rato grandão, do tamanho de um preá desse olha o tamanho da lepa vamos jogar ele aqui dentro aí galera se fosse alguns anos atrás o destino dele seria outro olha João, já está roendo aqui, está vendo? é eles mordem para sair aí galera cinco preá, encheu a gaiola agora vamos levar lá na roça para soltar beleza galera agora a gente vai fazer a soltura aqui dos preazinhos que a gente pegou lá na roça do meu pai esse aqui é o habitat dele chique chique cabeça de frada essas plantas que tem espinho aí eles gostam porque protege bastante dos predadores beleza? então a gente vai deixar aqui a porta da gaiola aberta para ele sair e aí para o habitat dele ficar de boa beleza? então se você gostou do vídeo aí já se inscreve aí no canal deixa aquele like que ajuda muito dá uma fortalecida no nosso canal vamos chegar aí os 500 inscritos com fé em Deus e eu conto com a ajuda de vocês beleza? então se liga no vídeo aí os preazinhos saindo da gaiola valeu? vamos nessa agora o setra vai tirar ele mais para o outro lado para a hora tá? Obrigado. 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 Mas aí, pô, tu põe o teu, eu vou pôr o meu aqui, vou deixar o meu aqui, ó. Ah, é? É. Ah, então vamos lá. Deixa o teu aí, aí você faz aquele esquema que a gente fez com a bomba lá, põe os dois vidros, entendeu? Vamos lá, tu parece que é parido de cavalo. Eita, aqui vai ficar da hora, porque tu vai abrir a portinha? Aí, não, bora, aí. O pai falou, rapaz, a gente tem um trabalho pra passar aqui, Diego chega aqui, ó. Só ergue a perna e ele já passa direto. Ah, ali? É. Agora eu queria chutar, ele sai daqui, ó. Obrigado? Eu vou abrir a portinha. Ah. Vai direto pra minha rocha, gente. É, arma aqui mesmo. Aqui, eu vou armar aqui, ó. Espeiro aqui, espeiro.